Em 1330 Vamos ao ensaio Vamos ao ensaio o momento que eu concordo a uma fecha do livro 1.300 teremos 1.300 teremos 1.300 teremos teremos que provar na sessão que já devem estar em um número de porto de 10 teremos mas não estamos em 306 não estamos em 306 não estamos em 306 Sobretudo, o que 10.330 anos no valor, na hora de morrer, no mês de morrer, é um aumento de 20%, por quê? Se, únicamente, 10%, ou menos os 1.300 anos no valor, aproximadamente 150 mil reais, se, bem, me entender bem, não é um aumento de 20% dos espaços, se, não é um aumento de 60% dos espaços, porque, isto não é o resumo, nem nenhum momento, o problema do agonamento. Então, sobre todo, existe uma demanda importante de tudo. Temos que o canal, porque o que está novos, que o que são da nossa vida, é de garantir o agonamento do estado. E já temos que, o agonamento do agonamento, e nós estamos acertando o agonamento do agonamento. Então, estamos testando o agonamento, o agonamento do 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 agonamento. que tem uma regra que tem uma regra que tem um pátio, então é um pouco mais. Nós somos necessitados do que a Itália devemos até um pátio de inocabilidade e com impresso que o valor está em uma agenda, porque finalmente a queda no meio, 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 a queda no meio. Então, nós estamos em na obrigação de tentar uma regra que tem um regra que tem um pátio que tem um pátio que tem um pátio. Nós somos, podemos, não, o que sãobeis, não é? Em o lado, não é? Isso é, sobre todo, no gutes. E obviamente nós podemos ampliar os professores, como um grupo de campos. Pelo caso, no sentido é entre o projeto que ele já entrou em lugar com os nomes e, porqüentamente, no fundo, no perfil dos pontos, ainda tira no engloba, no centro, principalmente, da carreira, o telegramente da vida, ninguém a edição. O processo, no entanto, não é uma grande medida, nem a presidência da República, que é que não com o resultado da propriedade do governo em torno a segunda, a segunda, a segunda, porque não serão governos de números a segunda, a segunda. Obviamente, isto não luta com o problema do desenvolvimento, com os governos que já havíamos tenido, que se deram muitos problemas, com tanto impulso para o governo no Brasil. Não acho que não aconteça o lugar desse caso. Se vemos, as pessoas não estão preparadas para o futuro, para o governo no Brasil, há que interpretar. Nós estamos falando de muitas especies, em fase de contexto, de três níveis, mas podemos lembrar, obviamente, propositamos e aproveitamos muito entre as pessoas que eram esta níveis, mas, sobre todo, realizamos níveis de níveis de níveis. Que todo níveis de níveis de níveis. em uma família, em um século, para embarrar também um parque, ter níveis de escolar, ter níveis de espalhecimento, ter níveis de centro apagado, ter níveis de acesso ao centro de saúde, ter níveis de escola, dentro de nós mesmos, ser níveis. e novos acionamentos que se estarem adicionando. E isso é um parque, porque nosso ente pode viver bem necessário para o governo de níveis de níveis. e novos acionamento, que é o próximo momento em São Francisco, com 500 opções de níveis, e outro, em excesso de caralho, também em processo, a cumprir níveis de níveis de níveis de níveis. E novos acionamento, novos acionamento, novos acionamento, não tem mais acionamento, onde está novos acionamento, novos acionamento, num tranque, novos acionamento, novos acionamento e níveis de escolar. Obrigado.